Estátuas e cofres e paredes pintadas Ninguém sabe o que ia acontecer Ela se jogou na janela do quinto andar Não é fácil de entender E agora É só o vento lá fora Lá fora, lá fora Quero colo Vou fugir de casa Posso ouvir aqui Com vocês Estou com medo Tive um pesadelo Só vou voltar Depois das três Meu filho vai ter Nome de santo Quero mais bonito É preciso amar As pessoas como Se não houvesse a mão Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Me diz O que é que o céu é azul Explica a grande fúria Do mundo Eu moro com a minha mãe Mas meu pai Vem me visar Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que nem me lembro Mas eu moro com os meus É preciso amar As pessoas como Se não houvesse a mãe Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Sou uma gota d'água Eu sou Sou um grão de areia Você me diz Que seus pais Te entender Mas você não entende Seus pais Você culpa seus pais Por tudo Estão a ressurrei São crianças Como você O que você vai ser O que você vai ser Quando você crescer É? Eu sou um grão de areia Você vai ser Eu sou um grão de areia Você vai ser Eu sou um grão de areia Eu sou um grão de areia Obrigado.